Olá, bom dia! Famílias de Campina Grande, na Paraíba, recebem hoje as chaves da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Serão entregues 1.948 casas nos conjuntos Acácio Figueiredo e Raimundo Soassuna. Numa parceria entre Governo Federal e Estado, as moradias foram construídas com recursos do Ministério das Cidades. A presidenta vai entregar simbolicamente as chaves para os moradores e a repórter Luana Karen está no local da solenidade e traz outras informações para a gente ao vivo. Olá, Luana, bom dia! Bom dia, Daniele, bom dia a todos! A presidenta Dilma Rousseff já chegou aqui a Campina Grande, está se deslocando neste momento aqui para os residenciais Raimundo Soassuna e Acácio Figueiredo. Campina Grande que fica no Agreste, Paraibana, cerca de 130 quilômetros de João Pessoa e agora está bastante quente aqui, faz 27 graus na capital do Forró. Bom, as casas do Minha Casa Minha Vida tem 37 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e elas são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. As prestações vão de R$ 25 a R$ 80 e como você falou, Daniel, o governo investiu aqui mais de R$ 91 milhões e a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Um detalhe importante é que há também casas e há casas maiores, inclusive, para pessoas com deficiência e para idosos. Essas casas que vão ser entregues hoje aqui em Campina Grande, o público já comparece aqui na tenda ao lado, está aguardando a presidenta Dilma Rousseff e após a cerimônia deve ser feita a entrega das casas que foi contratada em parceria também com o Banco do Brasil. A gente volta a qualquer momento com mais informações aqui direto de Campina Grande com você, Daniel. Obrigada, Luana, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. E ontem a Luana visitou o residencial e conversou com alguns dos futuros moradores. Mais de 7 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega. Está tudo pronto para a entrega das 1.948 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Campina Grande. Nós vamos conhecer agora uma dessas casas. Essa aqui é a número 20. Ela tem sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando quase 37 metros quadrados. Há também casas adaptadas para idosos e pessoas com deficiência. Os imóveis são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês e as prestações variam de 25 a 80 reais. Os investimentos do governo federal aqui ultrapassaram os 91 milhões de reais. E a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Uma delas é a Elisângela, que eu conheci ontem. A Elisângela tem 28 anos, é casada, é mãe de quatro filhos e sai à espera do quinto filho. Ela mora com todo esse pessoal numa casa de apenas um cômodo e não vê a hora de se mudar para cá. Vamos ver a entrevista. Graças a Deus a gente ajudou para eu ganhar uma casa, né? Ter um quarto por menino, um quarto para a gente, para mim. Estou muito feliz. E nessa casa nova vocês vão pagar quanto? Como é que vai ser? É 25 a taxa, 25 para a gente pagar. Dá para pagar? Dá para pagar, dá. É melhor estar pagando aluguel. Aqui é um aperto, não tem como brincar. Aí aqui não tem como nem aumentar para frente nem para trás. Aí não podia deixar eles brincar lá fora, que é perigoso. Aí eles passam o dia todinho aqui na cama, amanhã todinho aqui na cama assistindo. Como é de Itália, vai para a escola. Aí para eu fazer aqui, eu comer aqui, é meu sufoco. Um aperto de sete anos, vou mudar de vida, graças a Deus. Era o meu sonho ganhar uma casa própria. Também conversei com a Daniela Silva, de 29 anos, que é casada e mãe de dois filhos. Ela mora numa casa de taipa, que tem um banheiro improvisado com lona e esgoto, passando no quintal da sua casa. A Daniela, inclusive, mora bem próximo aqui do residencial do Minha Casa Minha Vida e acompanhou cada passo dessa construção, sonhando, claro, com o dia em que receberia as chaves da sua própria casa. Veja na entrevista. Minha vida vai mudar, porque eu consegui ganhar uma casa e eu morava atualmente nessa. O meu banheiro é de lona, porque a gente nunca teve condições de construir uma casa decente nem com banheiro. Mas agora já assinei contrato e em nome de Jesus eu vou me mudar para uma nova casa. É muito emocionante até, porque é onde eu vou ter mais conforto, dar mais conforto para os meus filhos. Vai ser uma nova vida. Agora a gente tem, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Tudo que uma família precisa, né, para viver bem, para começar uma nova vida. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque é uma vida digna, né, onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Aqui os investimentos do governo federal ultrapassaram os 91 milhões de reais e a estimativa é de que quase 8 mil pessoas sejam atendidas. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta para falar sobre a cerimônia de entrega de quase 2 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande, na Paraíba. E nós vamos voltar a conversar com a repórter Luana Karen, que está lá em um dos residenciais, onde será a entrega daqui a pouco. Luana. Oi, Daniele. Olha, há um ou dois minutos a presidenta Dilma já vai estar aqui. Ela vai visitar essa casa que está aqui atrás de mim, que tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando 37 metros quadrados. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou 19.936 moradias aqui em Campina Grande, com um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Em todo o país, desde 2009, já foram 3.960.000 unidades habitacionais em mais de 5.300 municípios. Daqui a pouquinho, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar essa casa e parte para o palco, onde fará a entrega das 1.948 casas aqui do residencial Raimundo Soassuna e a Cássio Figueiredo, no bairro Três Irmãs, em Campina Grande. A gente vai acompanhar tudo ao vivo. Por enquanto, voltamos com você, Daniele. Luana, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar e também com mais informações sobre essa casa, que será visitada pela presidenta Dilma Rousseff daqui a pouquinho. 10 mil pessoas do Ceará, de Pernambuco, de Tocantins e do Pará receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida na sexta-feira passada. Durante solenidade em Calcaia, no Ceará, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de pagar em dia a prestação da casa para que outras famílias sejam atendidas pelo programa. Calcaia tem cerca de 380 mil habitantes. Foram entregues no município 480 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Quando o programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009, o Brasil enfrentava um problema na oferta de imóveis. Segundo o IBGE, o déficit habitacional girava em torno de 6 milhões de moradias no país. Muitas famílias, como a de Ioneide, ou comprometiam parte do orçamento com o aluguel, ou viviam em condições precárias. De lá para cá, as estatísticas mudaram e milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Ioneide, quanto que você paga de aluguel aqui nesta casa e qual vai ser a parcela que você vai pagar no apartamento, no Minha Casa Minha Vida? Aqui nesta casa, eu estou pagando R$ 400,00 por mês. E na nova casa, eu vou pagar R$ 44,00 ao mês. O que você vai fazer com essa economia? Bom, com essa economia eu vou investir na educação do meu filho, abrir uma conta, uma poupança e investir esse dinheiro futuramente para ele. A família de Ioneide vai morar aqui no residencial José Lino da Silveira, localizado no município de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. 480 famílias de baixa renda vão morar nessas moradias. São 43 metros quadrados, divididos em sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de lazer. Cada um desses imóveis vale, em média, R$ 63 mil. Mas como o governo chega a pagar até 90% desse valor, as prestações que sobram para os beneficiados cabem no bolso, já que não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal familiar. Desde 2009 até agosto deste ano, o programa contratou mais de 4 milhões de moradias. Cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues. Os investimentos chegam a quase 270 bilhões de reais e mais de 9 milhões de pessoas passaram a ter a casa própria. Para mim, é muito importante que vocês tenham condições de pagar as casas. Vocês sabem que a prestação é bem menor hoje que um aluguel. E, além disso, a casa é de vocês. Então, se vocês pagarem direitinho, vocês estão ajudando o governo a fazer mais casa, porque nós queremos fazer mais casa. E o nosso objetivo é fazer mais 3 milhões de casas. Com isso, nós chegaremos a mais de 6 milhões. E aí vai ter no Brasil, pelo menos até 2018, no final, com muito esforço, em torno de 27 milhões de pessoas com a casa própria. Hoje, ao entregar essas 2.700 casas, é importante que vocês saibam que nós atingimos uma marca muito forte. 500 mil dessas casas são para pessoas que recebiam Bolsa Família. Ou seja, para aquelas pessoas do Brasil mais pobres. A presidenta Dilma Rousseff visitou o residencial e conheceu um dos apartamentos. Por meio de uma entrega simultânea, famílias de baixa renda também receberam moradias em Fortaleza e Maracanau, cidade da região metropolitana da capital cearense, e em Pernambuco, Tocantins e Pará. Ao todo, foram mais de 2.700 unidades habitacionais entregues, beneficiando mais de 10 mil pessoas. Meu governo pensa em duas coisas, em como aumentar o emprego, garantir que o país volte a crescer, primeira coisa. Segunda coisa, em reduzir a inflação, porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho, a renda do empreendedor. Nós vamos voltar então ao vivo à Campina Grande para acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma das unidades habitacionais. Ela acabou de chegar ao residencial, onde será feita a cerimônia oficial de entrega das residências. No total, vão ser entregues 1.791 casas de 36,87 metros quadrados, 98 casas de 36,87 metros quadrados com banheiro para idoso e 59 casas de 41 metros para pessoas com deficiência. O condomínio, que reúne os loteamentos Raimundo Soassuna e Acácio Figueiredo, terá ainda creche, duas unidades básicas de saúde, duas escolas em fase final de construção. Estamos ao vivo com imagens da casa, onde será feita a visita da presidenta Dilma Rousseff em Campina Grande, na Paraíba. A presidenta Dilma já está dentro da casa, acabou de cumprimentar a família que vai receber daqui a pouquinho a chave da residência para conferir os detalhes da obra, como ela sempre faz nas entregas de residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essas são imagens do palco, onde será realizada a cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Já está tudo pronto para a cerimônia de entrega das residências daqui a pouquinho, lá em Campina Grande. E cerca de 7 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas com renda familiar de até R$ 1.600,00 serão beneficiadas. As unidades ficam no empreendimento Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna. São compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 98 unidades têm banheiro para idoso e 59 são destinadas a pessoas com deficiência. Segundo informações do Ministério das Cidades, desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou 19.936 moradias em Campina Grande, com investimento de R$ 1,4 bilhão. Essas são imagens ao vivo do condomínio residencial, onde será realizada daqui a pouquinho a cerimônia de entrega de quase 2 mil casas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande, na Paraíba. A presidenta Dilma Rousseff está visitando a unidade e, junto com o morador, está conhecendo os detalhes desta casa. As casas todas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, sendo que algumas delas têm banheiros adaptados para idosos e também outras são maiores, têm alguns metros a mais para pessoas com deficiência. O projeto prevê ainda obras de esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, eletrificação, adutora, reservatório elevado, duas escolas e dois centros de saúde. E um pouquinho mais cedo, a repórter Luana Karen conversou com a dona de casa, Maria das Neves, lá em Campina Grande, que vai ser beneficiada com a entrega das casas. Vamos ouvir. Quase 8 mil pessoas devem ser atendidas com a entrega das casas nos residenciais Raimundo Suassuna e a Cássio Figueiredo, aqui em Campina Grande, na Paraíba. E eu vou conversar com uma delas, a dona Maria das Neves Gomes de Oliveira. Ela tem 54 anos, três filhos e dois netos e esperou bastante tempo para ter a casa própria, né, dona Maria? É verdade, bastante tempo. 33 anos eu pagando o aluguel. Atualmente a senhora paga quanto de aluguel? Eu pago 280. E vai pagar quanto com a casa do Minha Casa Minha Vida? Ah, 36 reais e 20 centavos. É uma mudança de vida, né, dona Maria? Ah, com certeza. É muito, muita diferença enorme. A senhora já tem planos do que fazer com esse dinheiro que vai sobrar do aluguel que a senhora pagava? Ah, muitos planos, né, mas vamos adiante, né? E quando é que a senhora pretende se mudar? Eu estou pensando em mudar sábado. Amanhã, né? É porque eu pensava em mais, mas amanhã está ótimo. Vou pensando em amanhã. Ok, dona Maria, muito obrigada pela sua entrevista. 1.948 unidades habitacionais vão ser entregues hoje aqui em Campina Grande. Como parte do programa Minha Casa Minha Vida e vai contar a cerimônia com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Voltamos ao estúdio. Vamos voltar a acompanhar imagens ao vivo lá do condomínio, onde a presidenta Dilma Rousseff vai daqui a pouquinho participar da cerimônia de entrega de quase 2 mil residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. São os loteamentos Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo, que ficam juntos no mesmo condomínio. 7.792 pessoas com renda familiar até R$ 1.600 serão beneficiadas. São 812 unidades em Raimundo Suassuna e 1.136 em Acácio Figueiredo. Os recursos para a construção foram repassados pelo Ministério das Cidades ao Banco do Brasil. Aí imagens ao vivo da presidenta Dilma, que vai entregar as residências no palco em cerimônia oficial de entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande. Em 2009 foi criado o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, com o objetivo de tornar a moradia acessível a famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. A repórter Carolina Rocha foi visitar uma dessas iniciativas, onde antes era um prédio público, agora vivem pessoas que não tinham para onde ir e são os próprios moradores que colocam a mão na massa para mudar a cara do lugar. Medir, cortar, plainar, colocar pisos e vidros. O trabalho não para na reforma do edifício Manuel Congo, que fica em meio a prédios históricos no coração da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. São dez andares de um antigo prédio do INSS, datado de 1941, que estão sendo transformados em apartamentos. Os próprios moradores se organizam para fazer esse mutirão, a limpeza, as mulheres, né? Fazer limpeza, lixamento, as coisas aqui. As 42 famílias que moram no prédio ajudam o mutirão na construção de apartamentos entre 29 e 63 metros quadrados, que variam de acordo com o tamanho da família. A maioria nunca teve casa própria, morava de favor ou pagava aluguel em favelas. Mas esse não é um mutirão de construção qualquer, não. Tudo isso aqui faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Nessa modalidade do programa, quem planeja a obra, ou seja, quem decide o que vai ser construído, reformado e quais materiais vão ser utilizados, são os próprios moradores, com o apoio de uma entidade sem fins lucrativos. No caso do edifício Manuel Congo, a entidade de apoio é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que organizou as famílias para apresentar um projeto de reforma para a Caixa Econômica Federal. O valor total ficou em 3 milhões e 150 mil reais. As entidades que tiverem pelo menos 3 anos de existência, que prevejam em seu estatuto atuação na área habitacional, que estejam com CNPJ regular e que tenham organizado essa demanda da renda até 1.600 reais por mês, podem se habilitar junto ao Ministério das Cidades, dessa forma entregando a documentação nas unidades da Caixa Econômica Federal e solicitando a habilitação para o município onde atua. O Minha Casa Minha Vida Entidades já contratou desde 2009 mais de 55 mil unidades habitacionais. Cerca de 20 mil estão na fase de projeto e em torno de 35 mil estão em obra, sendo que 6 mil unidades já foram entregues. A meta para 2015 é finalizar mais 3.500 casas ou apartamentos. O governo federal já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social nessa modalidade do programa. As parcelas dos beneficiados ficam entre 25 e 80 reais, dependendo da moradia. Para garantir trabalho e renda, os moradores criaram uma cooperativa, que além do setor de construção, tem também o de gastronomia. As cozinheiras garantem o almoço dos operários e também a própria renda, vendendo marmitas para quem trabalha próximo ao prédio. A ideia é que com o fim das obras, elas possam ter um restaurante no próprio edifício, para servir pratos típicos das regiões do país. Eu não tinha trabalho, eu não tinha de onde tirar-se renda nenhuma, agora eu já tenho já a minha renda aqui, né? Eu estou feliz, porque eu estou trabalhando aqui, já tenho minha renda e já garante o meu sustento, né? Da minha casa e a minha experiência até aqui eu estou gostando. E um pouco mais cedo, a repórter Luana Karen, que está no residencial onde será a cerimônia de entrega das casas, entrevistou a zeladora Jaqueline de Souza. Vamos ouvir. Os residenciais Raimundo Suassuna e a Cássio Figueiredo, aqui em Campina Grande, contam com uma creche, duas escolas e dois postos de saúde. Eles fazem parte do Minha Casa Minha Vida e eu vou conversar com uma das contempladas, que é a Jaqueline Claudino de Souza, de 34 anos, casada e que tem dois filhos. Jaqueline, você paga aluguel atualmente? Sim. Quanto que você paga? 600 reais. E essa mudança de vida para você, o que significa? Muito, é o que eu estava esperando. Certo. Quanto é que você vai pagar de prestação agora na casa do Minha Casa Minha Vida? 50 reais. Quer dizer, vai sobrar aí 550 reais do seu salário. Você já tem planos do que fazer com esse dinheiro? Só investimento agora, tanto na casa como na profissão. Tá certo. Muito obrigada, Jaqueline. Jaqueline, que é zeladora de um edifício aqui em Campina Grande. E a gente volta daqui a pouco com mais informações. Em todo o país, o programa já entregou 2 milhões e 300 mil moradias. Em Osasco, São Paulo, 300 famílias em situação de risco também receberam moradias do Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.200 pessoas vão morar no residencial Flor de Lis. O investimento total foi de quase 28 milhões de reais e cada unidade está avaliada em 93 mil reais. O condomínio tem infraestrutura completa, incluindo área de lazer. Receber as chaves da casa própria é o objetivo de vida de muitos brasileiros. Hoje, a Francisca realizou o sonho dela aqui em Osasco. Francisca, que horas você chegou para fazer a sua mudança? Chegou até antes do combinado, né? Isso mesmo, estava marcado para 10h20 e nós chegamos aqui 9h30 da manhã. Como que estava a expectativa para você poder trazer suas coisas aqui para a casa nova? É sua primeira casa própria, né? Isso, minha primeira casa própria. A gente está muito feliz e estava muito ansiosa para trazer tudo, colocar tudo no lugar. A gente está chegando aqui no quarto andar do bloco 15 do residencial Flor de Lis, o apartamento 42, que a Francisca está abrindo agora a casa para mostrar para a gente. Francisca, conta aí como que é essa experiência de poder abrir as portas da sua casa para poder morar aqui agora. Gente, uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, uma grande conquista. Eu estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, porque é meu agora, é tudo meu. E comparando com o lugar onde você morava antes, né? Como que é a estrutura de cada um? Nossa, muito diferente, porque a gente morava em uma favela. Onde eu morava era favela, é muito diferente mesmo, muito mesmo. Não dá nem para comparar um com o outro, que é uma coisa totalmente diferente. E lá era uma área de risco? Sim, a gente morava em uma área de risco, onde eu morava era próximo de um morro, que quando chovia ele começava a cair, a gente via cair do lado, então é bem diferente. Antes, Francisca e as demais famílias moravam em regiões do município, onde a estrutura é precária e há risco de alagamento. Agora, o local vai passar por obras de urbanização, e a previsão é construir quase 1.300 unidades habitacionais na própria área recuperada. As casas entregues hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida foram financiadas pelo Banco do Brasil. A repórter Luana Karen conversou mais cedo com o vice-presidente de negócios e varejo do Banco, Raul Moreira. As 1.948 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Capina Grande, tem 37 metros quadrados, são dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Eu vou conversar agora com o Raul Moreira, que é vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, que tem mais informações sobre esse empreendimento. Raul, qual é o papel do Banco do Brasil nessa obra? O papel do Banco do Brasil são dois pontos importantes. Na primeira fase, nós, com recursos do governo federal, nós contratamos o empreendimento, a construção do empreendimento, e fazemos todas as fiscalizações previstas em lei. A segunda fase, que eu acredito que é tão importante quanto que é, não adianta só entregarmos as unidades habitacionais, nós temos que ajudar a comunidade a se organizar. Esse que passa agora a ser o papel do Banco do Brasil. Por meio da nossa fundação, nós vamos ajudar a comunidade a criar a sua associação de moradores, a escolher quais são as tecnologias sociais que mais interessam aqui à comunidade, vamos fazer novos investimentos nesse processo de organização, e principalmente, nós entendemos que uma comunidade organizada é muito mais forte, muito mais tranquilo, e vai conseguir criar um ambiente muito mais propício para as moradias. O que são essas tecnologias sociais? Por exemplo, a comunidade pode escolher em que ela queira, que nós montemos uma biblioteca aqui, trabalhando fortemente a questão da educação, inclusão e educação financeira, tecnologias de educação em relação ao lar, a recicláveis, e tem um outro detalhe que nós vamos fazer aqui, nós vamos implantar aqui o programa microcrédito produtivo e orientado, que é outro programa do governo federal, no qual o Banco do Brasil trabalha na sua execução, e que nós entendemos que isso aí fortalece todo o processo de crescimento da comunidade. É um trabalho, então, contínuo de monitoramento, de acompanhamento da comunidade para o crescimento. Exatamente, e isso que é o ponto importante. Como eu falo, não adianta entregar só as unidades, nós precisamos, ao longo dos próximos 10 anos, acompanhar a organização dessa comunidade, o crescimento dela e a proteção, toda a proteção social que o Banco do Brasil pretende dar a ela. Agora, Raul, além dessas 1.948 casas aqui em Capina Grande, há outros empreendimentos do Minha Casa Minha Vida contratados pelo Banco do Brasil? Bom, na verdade, o Banco do Brasil já possui 435 mil unidades contratadas ao longo do país, sendo 172 mil unidades para renda abaixo de R$ 1.600,00, como é o caso que nós estamos entregando aqui na Paraíba. E essas outras unidades vão ser entregues aí no decorrer do ano? As casas de até R$ 1.600,00, com renda até R$ 1.600,00, já entregamos 10 mil casas, e estamos iniciando agora um processo de aceleração das entregas dessas unidades. Ok, muito obrigada, Raul. Bom, a entrega das 1.948 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vai começar daqui a pouquinho e vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos acompanhar tudo por aqui. Por enquanto, voltamos ao estúdio. O Minha Casa Minha Vida permite que famílias de baixa renda possam financiar a compra de imóvel novo em área urbana ou ainda a construção e reforma de moradias em áreas urbana e rural. Tudo em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. Vamos saber um pouco mais sobre o funcionamento do programa. Na modalidade urbana existem duas faixas de renda contempladas. Primeiro, famílias com renda de até R$ 1.600,00. Esse grupo conta com financiamento em até 120 meses, com prestações mensais de 5% da renda bruta da família, sendo o valor mínimo da parcela de R$ 25,00. Outra faixa é a de famílias com renda de até R$ 5.000,00. A Caixa oferece opções de financiamento para a compra de imóvel novo, para a construção ou para a compra de imóvel na planta. Se a família tem renda mensal menor que R$ 1.600,00, é preciso se inscrever nas prefeituras ou em uma entidade organizadora para iniciar o processo de seleção. Já para famílias com renda mensal entre R$ 1.600,00 e R$ 5.000,00, além de poder contratar por meio de uma entidade organizadora, é possível também contratar de forma individual, em um correspondente Caixa Aqui ou em uma agência da Caixa. As famílias selecionadas pelas prefeituras e validadas pela Caixa serão comunicadas sobre a data do sorteio das unidades e da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. No caso de atendimento direto, a Caixa recebe e analisa a documentação do interessado e a documentação do imóvel e mostra as melhores condições para o financiamento. Para os interessados, é importante saber que a prestação não pode ser maior que 30% da renda familiar mensal. A renda familiar bruta deve ser de até R$ 5.000,00 por mês e o imóvel deve ser utilizado para moradia. O Minha Casa Minha Vida conta também com o Programa Nacional de Habitação Rural. O programa é organizado pela Caixa, atende a todos os municípios do país e permite que o beneficiado construa uma casa nova, reforme ou aumente um imóvel já existente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto